Olá, eu sou a professora Karine Sarro, e hoje eu vou conversar um pouquinho sobre valgo dinâmico de joelho. Antes, vamos lembrar como é a anatomia do nosso joelho. Então, nessa imagem, a gente tem aqui a articulação do joelho, que vai ser formada entre o fêmur, e a tíbia. Por causa da largura da pelve, o fêmur, ele é inclinado, então ele não tá exatamente alinhado a 180 graus com a perna no plano frontal. Se a gente traçar esse ângulo aqui, entre a coxa e a perna, a gente vai ver que ele é um pouco menor do que 180 graus. Esse é o valgo fisiológico de joelho, que é um valgo que aparece na posição estática, quando a gente tá, por exemplo, em pé, na posição ortostática. Uma maneira de mensurar esse valgo fisiológico do joelho, muito comum, é o ângulo Q. Pra calcular o ângulo Q, a gente traça uma reta entre a espinilíaca ântero superior e o centro articular do joelho. Traça uma segunda reta passando pelo centro articular do joelho, descendo pelo eixo longitudinal da perna. E a intersecção aqui, ó, entre essas duas retas vai nos permitir calcular o ângulo Q. Como a pelve da mulher é mais larga que a pelve do homem, é comum as mulheres apresentarem um ângulo Q maior do que os homens. Agora, o que é o valgo dinâmico? O valgo dinâmico, na verdade, independe deste valgo estático. Mesmo uma pessoa que não tem um valgo estático muito acentuado, pode apresentar valgo dinâmico. Enquanto o valgo fisiológico é inerente à nossa anatomia, o valgo dinâmico não. Ele é uma combinação dos movimentos da pelve, do quadril, do joelho e do tornozelo. Em situações onde a gente tem um movimento sendo realizado com apoio plantar e envolvendo essas três articulações do membro inferior. Quadril, joelho e tornozelo. Então, quando eu tenho o valgo dinâmico, acontece uma inclinação da pelve, uma rotação interna com adução do quadril, ou seja, o fêmur roda internamente e vai para dentro, uma rotação interna da tíbia e uma abdução da tíbia, ou seja, o joelho roda para dentro e faz uma abdução, porque a tíbia vai para fora, e uma pronação do pé. O conjunto desses movimentos no espaço tridimensional é que vai fazer com que o joelho desloque para dentro, caracterizando, então, o famoso valgo dinâmico de joelho. Então, apesar de chamar o valgo dinâmico de joelho, este movimento envolve pelve, quadril, joelho e tornozelo. Esse movimento, ou essa situação, essa condição, que algumas pessoas chamam de disfunção de movimento, acontece principalmente quando a gente faz agachamentos, aterrissagens ou desce de um degrau, por exemplo. E são esses movimentos que são usados nos testes para identificar se uma pessoa tem valgo dinâmico ou não. Nessa figura aqui de cima, vocês estão vendo uma pessoa realizando um drop jump, então, ela acabou de pular desse caixote aqui atrás e apresentou, então, o desvio do joelho para dentro, caracterizado como o valgo dinâmico de joelho. Então, aqui a gente percebe que tem uma adução do fêmur, a gente percebe que tem uma abdução da tíbia e o tornozelo aqui fazendo uma pronação, caindo para dentro. Aqui na imagem de baixo, nós vemos uma pessoa descendo um degrau, também apresentando o desvio do joelho para dentro por conta de uma adução do quadril. Uma medida bastante utilizada para mensurar o valgo dinâmico de joelho é o ângulo de projeção frontal, que é feito também de maneira bidimensional, da mesma maneira que era calculado o ângulo Q. Então, na verdade, as medidas são bastante semelhantes, né? Traçada uma reta, que é a continuação aqui dessa reta que vem aqui da espinha helíaca até o centro do joelho, uma reta passando do centro do joelho até o centro do tornozelo e a intersecção. Aqui vai permitir que a gente calcule o ângulo de valgo de joelho ou o ângulo de projeção frontal do joelho. E aí vem a pergunta de um milhão de dólares, né? A partir de qual valor, a partir de qual angulação eu considero que essa pessoa tem valgo dinâmico de joelho ou que esse valgo dinâmico de joelho possa representar um risco de lesão? A literatura coloca valores em torno de 15 graus, né? Ou seja, acima de 15 graus, essa pessoa teria um risco aumentado de lesão, mas não existe consenso na literatura, porque de verdade esse ângulo é um ângulo muito difícil da gente estabelecer por conta de variabilidades individuais, por conta de uma série de fatores que podem estar contribuindo para o aparecimento desse valgo ou não. Essa medida é uma medida bidimensional que simplifica bastante o valgo, né? Porque a gente acabou de ver que o valgo ele é uma medida, é um movimento que acontece no espaço tridimensional envolvendo mais de uma articulação, então eu não recomendo essa medida aqui para quem está fazendo pesquisa com o valgo dinâmico, apesar de ser uma medida que pode ajudar bastante a gente no dia a dia, na nossa profissão, nas avaliações funcionais. O valgo dinâmico, ele é tão falado e tão estudado, porque acredita-se que ele está envolvido com um aumento no risco de lesões, como propensão à ruptura do ligamento cruzado anterior, síndrome da dor fêmuro-patelar, síndrome do trato iliotibial, dentre algumas outras. Ou seja, pessoas que apresentam o valgo dinâmico teriam maior propensão a ter síndrome da dor fêmuro-patelar, ou ruptura do ligamento cruzado anterior, por apresentar uma maior sobrecarga na articulação do joelho. Além disso, o valgo dinâmico de joelho, ele pode estar também relacionado com o mecanismo da lesão. O que é o mecanismo da lesão? Esse mecanismo que está sendo representado aqui nessa imagem é o mecanismo mais comum de acontecer ruptura do ligamento cruzado anterior. Então, aqui a gente percebe esse joelho aqui desse jogador deslocado para dentro, onde ele está realizando um movimento que o pé está fixo no chão e o tronco vai girar para chutar a bola. Então, aqui a gente tem esse padrão aqui de valgo dinâmico, onde a gente percebe a rotação interna com a adução do quadril associado a essa abdução da tíbia. Então, esse é o mecanismo mais comum de gerar lesão de ligamento cruzado anterior. O valgo dinâmico também pode aparecer durante os exercícios, como vocês estão vendo um exemplo aqui nessa imagem. Então, ao invés do joelho se manter alinhado aqui com o tornozelo, como ele estava na posição inicial, ele desvia medialmente. Por que que isso acontece? Por que que acontece o valgo dinâmico de joelho? A literatura coloca que ele pode acontecer por uma fraqueza ou uma falta de ativação dos músculos abdutores e rotadores externos do quadril. Então, aqui a gente teria uma fraqueza ou uma falta de ativação, uma baixa atividade, por exemplo, de glúteo médio e glúteo máximo. Como é que a gente faz para controlar esse movimento? Em alguns casos, é impossível evitar. Como, por exemplo, nesse movimento realizado aqui durante a atacada do golfe. Esse valgo dinâmico que a gente está vendo aqui, ele é uma resposta a esse movimento de torção do tronco para cá, sendo realizado com um pé fixo no chão. Imagina que eu tenho uma força de reação do solo acontecendo aqui. Então, esse conjunto de forças externas vão fazer com que esse fêmur tenda a fazer a adução e a rotação externa. Essa tíbia tenda a fazer a abdução, o que vai fazer o nosso joelho, então, deslocar para dentro. Apesar de ser uma resposta a essas forças externas, a gente não consegue evitar, mas a gente consegue controlar para que ele não seja excessivo demais. E como é que a gente controla? Se o problema do valgo dinâmico for a fraqueza dos músculos abdutores, é só realizar exercícios de fortalecimento para os grupos abdutores e rotadores externos do quadril, como glúteo médio e glúteo máximo. Exercícios de abdução, de extensão, de rotação externa contra resistência. Se o problema for a falta do controle motor, a falta de ativação desses músculos, o que acaba sendo a maioria dos casos, a gente precisa dar estímulos para que essa pessoa não execute o valgo dinâmico de joelho durante aquele movimento. E o que vem sendo bastante usado são as faixas elásticas. Então, aqui nessa imagem superior, vocês estão vendo essa pessoa fazendo agachamento com a faixa elástica em torno do joelho e na imagem de baixo, o afundo também com a faixa elástica amarrada ali no joelho. Então, além de dar um estímulo no sentido de oferecer uma resistência, a principal função dessa faixa elástica aí é lembrar a pessoa que ela tem que ativar os músculos abdutores e rotadores externos para manter esse joelho aqui alinhado com o tornozelo. Lembrando que a literatura vem mostrando que o valgo dinâmico, ele é dependente da tarefa. Então, muitas vezes não adianta a gente treinar fora da tarefa aonde ele aparece, porque ele depende da tarefa. E aí, o que mais que você quer saber sobre o valgo dinâmico de joelho? É só entrar em contato que a gente continua esse papo. Até mais!